E estamos hoje aqui a debater o estado da cidade e não podemos fazer este debate sem falar de habitação, essencial para a vida de qualquer pessoa. A crise da habitação é uma crise de anos, mas enquanto cidade temos a obrigação de trabalhar para a minimizar e resolver a médio prazo. O que é que se passa com os projetos de renda acessível? Por que é que não avançam? O livro, o PS e o Bloco de Esquerda apresentaram uma proposta para que fossem suspensas as novas licenças de alojamento local nas zonas onde já há muitas casas a ser usadas como alojamento local. Contra a vontade dos novos tempos e de caras moedas, esta medida foi aprovada. E ainda bem. Não resolve o problema de fundo, mas ajuda a que o preço das casas não aumente tão rapidamente e obriga a reflexão sobre o equilíbrio entre os vários usos da cidade e esperamos pelo regulamento do alojamento local. Para o livro é claro, o direito à habitação é um direito humano e sobrepõe-se sempre ao direito a investir e a empreender, como é defendido pelos novos tempos. De que serve termos uma cidade de unicórnios se esvaziamos de pessoas? Obrigado. 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 Obrigado.